Olá, amores. Esse é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo. Hoje estou fazendo uma semana que a gente perdeu o bilho. Quem não acompanha no Instagram, na terça-feira passada a gente estava com as meninas do Alfa Cat aqui em casa, inclusive gravamos um vídeo para o canal delas e para o nosso. Ele estava bem e fazendo tudo normalmente e a gente foi levar elas ao aeroporto e isso era a hora do almoço e quando a gente voltou eu fui para casa dos meus pais, a gente ia trabalhar, a oficina das fontes é lá e o tempo estava muito fechado e a gente resolveu vir em casa para poder fechar tudo porque senão ia molhar. E quando a gente chegou aqui os meninos estavam todos deitados no chão porque estava muito quente e o Billy estava deitado entre eles e eu fechando todo, né, porque as janelas não são de madeira. E quando o Fábio foi pegar ele para poder colocar lá dentro, que normalmente ele empacava, que ele não queria entrar, ele simplesmente esparramou, ele não conseguia ficar de pé. Nisso o Fábio já me chamou correndo e a gente já correu com ele para a clínica, né, que a gente leva para o Center Pet. Chegando lá ele já teve atendimento na mesma hora e ao que parece ele teve um vômito, engasgou com esse vômito e aspirou líquido para o pulmão. Foi feito raio-x, ele teve três paradas e não resistiu. É difícil até te falar. Hoje estou fazendo uma semana e eu sabia que eu não ia conseguir falar muito e durante a semana foi muito difícil para mim também. Então eu fiz um diário no Instagram, tentando desabafar e pôr para fora. Dizem que escrever ajuda e de certa forma me ajudou, mas está muito recente ainda. Então eu vou ler para vocês e dentro desse diário vai explicar um pouquinho o que eu estou sentindo e um pouquinho do Billy, como que ele foi para nós. Querido diário, já faz uns bons 25 anos que não nos falamos. Talvez porque a vida passa e começamos a ver as coisas com outros olhos. E a falar de nós mesmos torna-se cada vez mais difícil à medida que amadurecemos. Hoje resolvi escrever sobre meus sentimentos, a fim de tentar aliviar essa pressão que está em minha cabeça, meu coração e minha alma. Esses dias não têm sido fáceis. A oscilação entre o show e as lembranças está cada vez maior. Tem dias que acho que estou conseguindo me sentir melhor. Mas há dias como hoje, que a minha vontade era ficar na cama, dormir e acordar como se tudo fosse apenas um sonho ruim. Mas não, para a minha tristeza é real e a dor não para de pulsar. Tenho tentado ser forte, mas até isso tenho me cansado. Me sinto mal para os meus filhos, pois sei que eles precisam de mim e tenho dado o meu melhor. Mas sabe quando a gente sabe que eles mereciam muito mais? Seria um egoísmo da minha parte querer viver meu luto quietinha, sem fazer absolutamente nada, o que basicamente é impossível. Trabalhos, meus filhos, marido, casa e todas as responsabilidades que não param e diariamente devem ser feitas. Mas vamos trabalhar com a realidade, pois infelizmente ou felizmente, já nem sei, a vida continua e precisa arrancar forças. Que ainda não sei de onde, mas estou cansada de ser forte. Para continuar vivendo pelos meus cremosos. O choro até tenho conseguido controlá-lo. Porque nos primeiros dias estava insuportável a dor em meu peito, a dor de cabeça também, que explode todas as vezes que eu choro. É difícil manter a pose, é difícil aceitar que nunca mais pegarei meu gordinho no colo. É difícil saber que tenho que seguir em frente, voltar a sorrir, enquanto por dentro meu coração está estressalhado. Então, hoje, mais uma vez, mas de coração aberto, peço a Deus para continuar me dando forças, para ter a alegria de volta, mesmo sabendo que terei que me contentar somente com as lembranças do meu Billy, que ficou com a gente por oito anos. O nome dele havia escolhido desde a infância, pois meus pais nunca permitiram que eu tivesse um anual de estimação, que na época era como se falava. Mas hoje entendo e respeito os motivos deles, de doença da minha mãe e financeiro. Então, quando ele chegou em nossas vidas, não tive dúvida sobre qual o nome seria, pois estava realizando um sonho. Billy foi o nosso segundo gato, e adotei para fazer companhia para a Júlia, que havia resgatado na semana anterior a adoção dele. Não sabia nada de gatos, muito menos o termo sergateira. Mas tinha em mim que ninguém merecia viver sozinha, e por isso adotei ele de uma senhora que o resgatou da rua e não podia ficar, para fazer companhia para a minha doce Juju. Billy sempre foi o gato perfeito, bonzinho, carinhoso, gostava de carinho e colo, nunca brigou com ninguém, mesmo quando eu comecei a meter a louca, a socar tanto gato aqui em casa. Ele era um príncipe, denuoso, receptivo, e sempre era o primeiro a fazer amizade com todos os novatos. Apesar de gordinho, nunca adoeceu, e mesmo vivendo quatro anos com o felve, ele sempre foi saudável. Para quem não sabe, gente, o Billy pegou o felve do pipoca. Quando eu adotei, eu não conhecia a doença. E desde então, ele passou a ser felve, mas assintomático, e nunca apresentou a doença. Nunca adoeceu, eu nunca tive que fazer nada. Ele era um lorde, companheiro, amava brincar com os olhos, e às vezes arriscava umas patadinhas no ar, se a gente estimulasse muito. Amava dormir no sol. Dizem que é para renovar as energias, pois, segundo estudos, os gatos absorvem tudo que há de ruim por nós, para nos proteger. E assim, no sol, ele podia se purificar, e então, suas forças estariam renovadas para continuar nos protegendo. Jamais esquecerei de você, meu raio de sol. Esse era o apelidinho só nosso. Chamava ele assim, pois falava que ele era da cor do sol e iluminava os meus dias. Desejo que você tenha os mais doces sonhos, agora e de cima, e me ilumine aqui de embaixo, para que tenha sabedoria em saber lidar com a sua ausência física. Porque você nunca sairá do meu coração e das minhas orações. Descanse em paz, meu amor, pois tenho certeza que aqui com a gente fiz de tudo para que tivesse uma vida muito feliz, mesmo quando a gente era bem fodido. Mas as coisas foram melhorando, e aos poucos, lutava para conquistar tudo de melhor para vocês. Quero muito que tenha orgulho da sua mamãe, que te ama tanto, pois jamais deixarei de dar esse amor a tantos que precisam. acredito que o ápice do egoísmo é perder um filho felino ou doguinho que seja e dizer que não irá adotar mais porque sofre muito. sim, sofremos. Mas e os que ainda precisam de um lar? E os que viveram sem esse amor? E os que passam fome, frio, sede, medo nas ruas? E os de abrigo que ficam mofando à espera de uma chance e ela nunca chega. Se for assim, quando perdermos quem amamos e nunca mais adotarmos, será um caos. E aí sim, as ruas e abrigos ficarão ainda mais abarrotados. Agradeço a Deus por ter me dado essa consciência e por poder passar adiante. Abrir o coração para uma nova adoção quando se perde um filho felino ou canino é dar continuidade a esse amor. Tenho certeza que todas as minhas estrelinhas têm orgulho de mim, pois prometi que jamais deixarei morrer esse amor e estou cumprindo por todos vocês. Descanse em paz, meu anjo. Peço que interceda para que a mamãe consiga seguir em frente sem dor, apenas com as mais doces lembranças e saudade de tudo que vivemos juntos. Hashtag Bíblia Eterna Escrever sobre ele e sobre mim me deixou mais leve. Quero muito continuar meus projetos, cuidar dos meus cremosos e poder ajudar ainda mais a eles e aos papais deles. Continuarei pedindo adeus por nós e juntos eu aqui debaixo e você em cima seguiremos em paz. Te amo, filho. Tchau. 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 O que foi, meu amor? Hã? É, meu amor. É, filho. Você não vai entrar, não? Não, amor. Sabe, né? Oh, meu Deus, coisa mais linda da mãe. Hum? Pssiu. Billy. Pssiu, pssiu. Gostoso? Você vai entrar? Não, né, mãe? Claro que não. é muito inteligente, amor. Queíbete. Tem. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto